Olá a todos, eu sou conhecido como Rion ou Old Rion. Eu comecei a jogar Albion em março de 2023, e porque foi competitivo, eu amei os Corrupted Dungeons, que é um 1v1 pvp mod. Eu comecei a jogar em março de 2023, e por eu ser competitivo, eu amei as mazumras corrompidas, que é um modo de pvp 1v1. Eu já alcançei o top 1 da corrompida T6, o top 1 da corrompida T8, 49 milhões de infâmia. Eu vou te ensinar sobre cada arma, builds recomendadas, habilidades e te dar algumas dicas. Eu espero que você goste do conteúdo e aproveite o vídeo.